PANDA PRÉ SENTIMENTOS TARDE LEGAL LEGAL COM MARGO E SILVA EU ME PERDI SEI FOI QUANDO TE ENTENDEI JÁ NÃO SEI NEM MAIS QUEM SOU CULPA DO AMOR SENTI TE TOCAR É O QUE ME FAIS RIR E RESPIRAR EU SÓ TE VEJO POR ESO ACEITO POR ESO ACEITO POR ESO POR ESO POR ESO AMOR AMOR POR ESO 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 ME PEDE POR ESO POR ESO POR ESO POR ESO DINERO POR ESO SOU POR ESO SOU МУЗЫКА POR ESO POR ESO POR ESO QUER POR ESO POR ESO